No todo, a gente teve situações bem positivas, bem parecidas com o que é numa partida de futebol. O próprio gol que a gente tomou, o de empate, depois dos 30 para frente, era uma bola que a gente tinha o domínio e a possibilidade de uma criação de jogada de pelo menos um segundo gol nosso. E faltou comunicação, roubou a bola do nosso atleta e acabou desenhando lá dentro. Então são circunstâncias, são detalhes que a gente vive no futebol a todo momento. Os erros fazem parte principalmente do início de trabalho e para isso que a gente vai ajustando. Não tem muito tempo para ficar colocando para frente, mas é o que tivemos de positivo nesse jogo, com alguns ajustes já para a gente ter para a próxima partida um time mais conhecedor do que vai enfrentar, fazendo modelo para estrear no campeonato. Vamos dizer assim, uma dinâmica diferente daquela do jogo treino, onde você optou por duas equipes, uma em cada tempo distinto. Apesar também do pouco tempo de diferença entre um jogo e outro, foi na quarta-feira, hoje, já no sábado, três dias só depois. Mas você já viu alguma coisa diferente daquela primeira, vamos dizer, aquele primeiro teste para esse jogo treino? Já, primeiro que agora foi um jogo amistoso, onde veste o uniforme. O jogo foi no frasqueirão, dá um desenho bem diferente do que foi o jogo treino, com material de treino no campo de treinamento, enfim. Mas só que foi muito proveitoso o trabalho do treinamento, onde tinha ali duas equipes mistas, programadas para 45 minutos de cada. Mas já na minha cabeça, já a ideia de juntar o que eu entendo por melhor, e foi o que iniciou esse jogo amistoso, o primeiro tempo. E tivemos fatores bem positivos dentro do jogo. Erros acontecem, acontecem em final de temporada, você imagina no início de temporada. Um dos fatores, um quesito negativo do nosso primeiro time, do primeiro tempo, foram muitos erros de passe. Então, quando a gente roubava a bola para criar a condição de empurrar o adversário para trás e poder criar oportunidades de gol, a gente errava esse passe. Foi um fator negativo. que, com os treinamentos, com o entendimento, com mais comunicação, a gente vai esperando que essa melhora aconteça. Já para o próximo jogo amistoso, e assim, de um jogo para o outro, a gente tem a equipe no primeiro jogo da competição o mais ajustado possível. Juntamente com a diretoria, vem buscando ainda algumas peças. Esses trabalhos, esses testes, tem servido para isso também, para você avaliar o elenco que você tem hoje. E essas peças, continuam ainda sendo aquela, um zagueiro, um meia e um atacante de área? É, a preferência é um atacante de área, por conta da reposição, da saída do Giva, que era o único da característica que a gente tinha. Então, essa é a preferência. Meia, eu acho que é uma consequência natural, até porque a gente tem o Marco Antônio, a gente tem o Denner exercendo a função, né? E aí você vai tirando situações, né? Quando aparece um obstáculo, uma dificuldade, você supera e cria alternativas. Por exemplo, teve a oportunidade do Alisson jogar todos os 90 minutos e fez um jogo muito inteiro, muito objetivo, né? Então, a gente passa a ganhar opções. Logicamente que o Ramon e o Vinícius não estavam em condições de jogo, por lesão, mas a gente vai ganhando, vai ganhando. Eu acho que é um passo de cada vez, é equilíbrio, né? São campeonatos importantes. Temos que respeitar o passar dos dias, né? Um dia após o outro, ajustes. Os atletas que chegaram e que não estão em condições ainda de estreia, teremos já para esse jogo lá de Recife, né? Uma condição já de mais opções. E isso é muito bom nesse momento, porque quando começar a jogar também não vai ser diferente. Vai existir naturalmente, né? Um revezamento natural, que eu digo, por lesão, por suspensão, por opção. E isso é importante a gente ter boas opções nos setores, né? Para que a gente tenha o time sempre muito forte dentro de campo. Pelo que mostrou no jogo treino e hoje, o Michael Douglas, podemos dizer assim, rapaz, esse cara está se destacando e esse vai ter um lugar entre os onze? É, até, digamos, se o campeonato fosse começar hoje, enfim, se o jogo treino contra o Retro, se fosse a estreia do campeonato, os onze que começaram seriam os titulares para esse jogo, né? É, lógico que a gente tem até a estreia do campeonato, atletas importantes para brigar pela posição, voltando, né? Saindo do departamento médico, outros buscando o melhor condicionamento físico, decorrência de não ter vindo antes, né? Então é um processo natural, que não é só o ABC que passa por isso, outras equipes também passam. E o Michael Douglas realmente, né? Chamou atenção, chamou atenção de quem assistiu ele jogando, né? A gente que está no futebol, acompanha, observa em outros lugares, traz o atleta justamente pelo potencial, né? Então ele está comprovando o que ele mostrou em outras equipes e a expectativa é justamente essa, que ele mantém essa boa performance, né? De gols, de participação no jogo, né? Na primeira etapa, o nosso setor ofensivo pecou, né? Principalmente nos passes e na posse de bola, mas são alternâncias do futebol, né? De um jogo para o outro, de um tempo para o outro, por isso o equilíbrio, o equilíbrio para ir desenvolvendo essas ideias, esses nomes, esses encaixes, o time que começa nunca é o time que termina, vão ocorrer alternâncias, né? De escalação, tudo dentro de um prognóstico natural aí de uma grande equipe.